Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é sensacional, é espetacular Vou tá mostrando pra vocês a nova carta que tem no Clash Royale Pra desbloquear ela, você tem que ser um pica das galáxias Não tem jeito galera Quero agradecer meu parceiro BZ que disponibilizou esse vídeo pra mim trazer pro meu canal aqui Vou tá deixando o canal dele na descrição do vídeo Galera que não conhece o trabalho do meu amigo, dá uma passadinha lá que é top Valeu? Se inscreva, dá moral pro parceiro lá e tamo junto Então galera, é o seguinte, é uma carta invisível O inimigo não vê você jogando essa carta no campo de batalha Entendeu? Você chama ela de invisível, chama ela de fantasma Chama do jeito que você quiser Só que assiste o vídeo até o final que é espetacular galera Então vamos ao que interessa Vamos à batalha do deck fantasma Então repara que já tá rolando a batalha aí E olha aqui do lado esquerdo O camarada jogando A carta invisível galera É muito foda Ela tá ali, vocês não tão vendo Olha lá, apareceu a barra de energia dela Galera, é a P.E.K.A. gigante Que é a P.E.K.K.A. mesmo É a grande invisível O camarada não tá vendo Tá achando que é só os Goblin que tá invadindo lá Olha isso Não tá se defendendo, cara É impressionante Cara, como você vai conseguir Derrotar um camarada desse Que coloca uma carta invisível Uma carta fantasma Olha a P.E.K.A. porrando a torre do inimigo Olha isso, ó Show Destruiu Meteu três estrelas Top demais Esse é o deck fantasma Repetindo aqui galera Olha lá, ó Jogou O reloginho, pum Ela começou a circular Sem querer o cara joga a flecha lá Deve ter jogado Pra jogar na torre Deve ser um noob aí E ativou lá, ó A energia dela, entendeu Olha lá o pontinho lá em cima Nível dois E ela tá invadindo devagarinho E ele não tá se ligando Que tá indo uma carta fantasma Pra cima dele, malandro Ela vai chegar na torre lá E ela bate muito forte, cara É top demais Mas esse bug foi insano, galera Olha isso Acompanha Ele não consegue defender Ele tá botando do outro lado as cartas E olha a porrada que ela dá Monstruosa, galera Top demais Espero que vocês tenham gostado E quem gostou, galera Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha com seus amigos Fui É ontem E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri